Você conhece alguém que quer ou precisa melhorar os seus relacionamentos? E quando eu falo em relacionamentos, eu não falo só em relacionamento afetivo, amoroso, relacionamento familiar. Não, eu também estou falando dos relacionamentos profissionais. Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você sobre relacionamento interpessoal e tipos de comunicação. Na verdade, três tipos de comunicação. Tem a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. Qual será o seu tipo, hein? Vem comigo que você vai descobrir. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E o tema de hoje é relacionamento interpessoal, tipos de comunicação. E no final desse vídeo eu vou trazer um teste pra você descobrir de verdade qual é o seu tipo. Será que é agressivo, passivo ou assertivo? Na verdade, mais do que descobrir qual é o seu tipo, você vai descobrir qual tipo você está. Sim, porque não é algo imutável, não. Se você de repente perceber que você está numa comunicação agressiva, você pode mudar. Inclusive, esse é o objetivo desse episódio. Trazer um conteúdo uau pra te ajudar a ter uma comunicação assertiva. Porque a sua vida vai ser muito melhor. Seus relacionamentos vão ser muito mais saudáveis. Então já chega chegando o dedo aqui nesse like, porque esse é um feedback super precioso e ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. E falando em canal de conteúdo gratuito, esse tema desse vídeo eu já fiz um parecido com esse lá atrás. Inclusive, é um vídeo muito divertido. Vou pôr até uma imagem aqui pra você dar uma olhada. Porque eu tinha feito uma cirurgia na boca e eu tava com o rosto mega inchado. Mas eu tinha o compromisso de gravar com você e foi inchado mesmo. Tema de hoje, que tipo será de comunicação que você tem? Mas então eu tô trazendo aqui um conteúdo atualizado de outros episódios que você tem aqui no canal. E se por acaso você é novo nesse canal e busca melhorar seus relacionamentos, sentir-se mais seguro, mais confiante, melhorar sua comunicação, você tá no lugar certo. Então pode se inscrever e quando você clicar pra se inscrever, clica no sininho pra ativar as notificações. Porque daí toda vez que tiver um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. E se de repente você preferir ter acesso a esse conteúdo quando você tiver offline, nós também temos o UauCast. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você. Mas vamos lá, nós temos três tipos de comunicação. Como eu já disse, a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. Repara que eu não usei a palavra personalidade, personalidade agressiva, personalidade passiva. Porque às vezes falando em personalidade parece que é algo imutável, é seu assim, não dá pra mudar. E não é bem assim que funciona. Então eu faço questão de falar de tipos de comunicação, porque a gente aprende a se comunicar ao longo da nossa vida. Seja de forma assertiva, passiva ou agressiva. Mesmo que de repente seja uma forma, por exemplo, agressiva, que não é funcional, traz muitos prejuízos pra sua vida. Daqui a pouquinho eu vou falar de consequências a curto, médio e longo prazo. Ainda assim você aprendeu ao longo da sua vida, foi dando certo e bem ou mal você tá aí do jeito que tá hoje. Mas existe a forma assertiva de você se comunicar que vai fazer com que você tenha relacionamentos mais saudáveis, mais duradouros e mais qualidade de vida. Sem contar que a sua autoestima vai lá em cima. E já que estamos falando de relacionamento, compartilhe esse vídeo pra que essa mensagem atinja mais e mais pessoas. Pra que esse conteúdo gratuito possa transformar e impactar pessoas aí do seu vínculo. Então pega o link, manda no WhatsApp, compartilha com todos seus amigos e familiares. E um ponto importante pra esclarecer é que esse conteúdo, ele é parte, uma parte pequena de tudo que você encontra dentro do curso online Minha Melhor Versão. Então se de repente você busca um método mais profundo pra ter uma autoestima UAU e ter relacionamentos UAU, o curso Minha Melhor Versão é uma boa opção pra você. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra você. Como eu te disse, são três tipos de comunicação. E o primeiro tipo é o tipo assertivo, o segundo passivo e o terceiro agressivo. Vamos começar pelo agressivo? Comunicação agressiva, a pessoa fala o que dá na telha dela. Por quê? Porque ela é sincera, porque ela é verdadeira, ela não esconde as coisas. E é desse jeito aí mesmo. A postura dela é desse jeito, ela cresce, ela fala desse tom, ela normalmente atinge a outra pessoa de forma agressiva. Como é que alguém que tá se relacionando com uma pessoa com esse tipo de comunicação se sente? Fala pra mim, se você estivesse se relacionando comigo e eu tivesse esse tipo de comunicação agressiva, tom de voz agressiva, essa postura intimidatória, esse olho que parece que sai raio do olhar assim, sabe? Dá de dedo no outro. E tem uma coisa, tá? Você tá errado, você não fez certo, você deveria ter feito melhor, você não entendeu o que eu disse. Nunca é a pessoa, sempre é o outro. Você é uma palavra que ela usa com frequência. Fala pra mim, como é que você se sentiria se eu tivesse uma comunicação desse jeito com você? Já deixa aqui no comentário. A comunicação agressiva, ela não tem medo de encarar um conflito não. Inclusive, se ela sabe que ela tá certa de uma coisa, ela vai e fala até o fim e ela fica irritada se o outro não entendeu. Porque o outro não tem visão das coisas. Porque ela tá certa. Agora tem aquele tipo que foge de qualquer tipo de confronto possível. Sabe assim? Que coloca paninhos quentes nas coisas. Sabe? Que assim, finge que às vezes é parte da mobília pra não chamar atenção, pra não arrumar encrenca. Sabe aquele tipo de pessoa que entra muda sacalada na casa das pessoas, que raramente expõe sua opinião. Por quê? Porque não quer conflito. E aí essa é a comunicação passiva. A pessoa foge de conflitos o máximo que ela pode. E quando às vezes ela percebe a situação esquenta, ela fala, não, deixa pra lá, não se importa. Não, isso não é importante. Ela não se defende, ela não defende as suas ideias. Às vezes ela nem sabe qual é a ideia dela. Conhece pessoas assim? Que engole sapo? Que ficou chateado com algo que não gostou de algo que aconteceu, mas não fala. Engole. Varra embaixo do tapete. Conhece gente assim? Conhece intimamente? E aí quando a pessoa vai conversar, ela não consegue olhar no olho da pessoa. Ela olha pra baixo, ela fica retorcendo as mãos. Normalmente ela anda com uma postura curvada. A autoestima dela é soterrada. Ela tem dificuldade nos seus relacionamentos. Comumente ela perde oportunidade. Ninguém nem sabia que ela queria uma oportunidade, não é mesmo? Por quê? Porque ela não disse. E ela faz de tudo pra agradar as outras pessoas. Comunicação passiva. Eu já pergunto pra você aqui. Tá rolando uma identificação aí? Alguém que você conhece? Algum parente? Amigo? Namorado? Namorada? Esposo? Filho? Deixa aqui seu comentário. Identificação. Que eu quero saber. O fato é que, se a comunicação é agressiva ou passiva, tem consequência. Tem consequência na vida, nos relacionamentos, na autoestima. Qual é o impacto na autoestima de uma pessoa se ela tem uma comunicação passiva? Se ela engole sapo. Como é que essa pessoa se sente? Será que a autoestima dela é elevada? Ou será que a autoestima dela é soterrada? Como é que você imagina que é a autoestima dessa pessoa? Deixa aqui seu comentário. E a gente tem o tipo número 1, que é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela sabe que ela tem valor, que ela merece respeito e que o outro também merece respeito e que o outro também tem valor. Então, mesmo que seja algo difícil de ser falado, uma situação delicada, ela controla suas emoções, ela identifica o que ela tá sentindo, ela respeita o outro e ela vai lá e fala. O tom de voz é compatível, ela demonstra equilíbrio quando ela fala. E se de repente ela estiver ansiosa, por exemplo, ela até começa a frase dizendo assim, eu tô me sentindo muito ansiosa pra falar isso com você, mas eu preciso ter essa conversa. Ela fala dela, dos seus sentimentos, das suas ideias e ela busca sempre envolver o outro. Como nós podemos resolver isso? Agora, como eu disse pra você, nós aprendemos ao longo da nossa vida uma forma de nos comunicarmos. E raramente é a forma assertiva. E aí, o que que acontece? Sofrimento. Se a comunicação é não assertiva, tanto agressiva quanto passiva, sofrimento. Então, eu pergunto pra você, hoje, como é que você está hoje? Com qual tipo de comunicação você mais se encaixou? Agressiva, passiva ou assertiva? Deixa aqui seu comentário. E não deixou seu like ainda? Deixa seu like. Agora, para tudo! É importante você entender que esse tipo de comunicação é um padrão. Tem um padrão no jeito de falar, tem um padrão no jeito de pensar, tem um padrão no jeito de sentir, tem um padrão na postura. E esse padrão de comportamento traz as consequências. Quais são as consequências do comportamento agressivo? Perda de oportunidades, perda de relacionamento, as pessoas acabam se afastando a longo prazo, a pessoa termina sozinha. Sentimento de culpa, mas não afirma isso, não assume isso pra ninguém, não. Guarda. Só que isso vai consumindo a pessoa por dentro. Ela sofre com tudo isso. E ela também tem a sua autoestima baixa. Consequências da comunicação passiva? Muita perda de oportunidade, autoestima soterrada, 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 insegurança, problemas de autoimagem, problemas nos seus relacionamentos, dificuldade de crescer profissionalmente, depressão, solidão. É isso que você quer pra sua vida? Eu acredito que não, senão você nem estaria aqui comigo, não é verdade? Então, quais são as consequências da comunicação assertiva? Melhora os relacionamentos interpessoais? Sabe lidar melhor com os conflitos? Como assim, Gi? Comunicação assertiva tem conflito? Óbvio que tem conflito. Por quê? Porque hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra diferentes umas das outras. O ponto é, como é que você lida com essas diferenças? Dentro do Minha Melhor Versão, eu falo muito sobre isso, como é que você pode lidar com as diferenças entre as pessoas e gerar conexão verdadeira. Mas fato é que, quando você tem uma comunicação assertiva, você sabe lidar melhor com os conflitos que surgem e vão surgir. Agora, ao longo da sua vida, o número de conflitos vai diminuindo, porque essa é uma consequência da comunicação assertiva. Autoestima vai lá em cima, autoimagem positiva, os relacionamentos são muito mais próximos, ela cresce na carreira. Por quê? Porque ela sabe qual é o objetivo dela, ela traça esse objetivo e ela vai firme. Não como um trator passando por cima de todo mundo e nem passivo, fazendo de tapete, sabe assim, aquele capacho, aquele tapetinho que todo mundo limpa o pé? Não, a comunicação assertiva sabe se colocar. E aí eu te pergunto, quais são as consequências que você quer pra sua vida? O que você quer pra sua vida? O que você precisa mudar pra ter isso? E eu super te convido, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, vem fazer parte junto comigo do curso Minha Melhor Versão, que você vai amar. Sua autoestima vai elevar, seus relacionamentos vão melhorar e detalhe, tá? Quando você se inscreve pra fazer o curso, você tem 15 dias de garantia incondicional. Dentro de 15 dias assistiu o curso e não gostou, manda um e-mail e a minha equipe devolve todo o seu investimento. Então o seu risco é zero. Mas vamos lá, vamos ao teste que eu prometi pra você. Na verdade, a palavra teste dá a conotação que tem certo e errado. Esse daqui é um inventário. Então tenha a sua percepção, tenha o seu modo de perceber a situação. Deixa eu te explicar, é importante, quase que eu me esqueço. O inventário completo tá dentro do curso Minha Melhor Versão, tem todo o gabarito lá dentro também, mas ele tem, na verdade, no total, 36 perguntas. Aqui pra você agora, eu vou fazer 20. Então vai anotando aí as suas respostas, que eu vou mostrar no final do episódio pra você fazer as contas de qual foi a sua pontuação. Então vamos lá, pergunta número 1. Fico constrangido quando tenho que enfrentar alguém pra resolver um problema? Você sempre vai escolher uma das três, ok? Vamos lá. 3. Quando alguém é irônico e sarcástico comigo, eu reajo da mesma forma com ele. Quase sempre, frequentemente ou raramente. 4. Prefiro que as pessoas percebam o que eu desejo ou preciso do que eu ter que falar pra elas. Qual a resposta? Tem mais a ver com você? Quase sempre, frequentemente ou raramente. 5. É importante pra mim obter o que preciso e desejo, nem que isso possa magoar outra pessoa. Escolha a sua resposta. E... Não me incomodo em admitir meu erro perante os outros. Qual a melhor resposta se encaixa com você? 7. Expresso minha discordância das opiniões das pessoas. Em geral, sem dificuldade. Ou seja, você não concordou com alguém? Você fala numa boa. E aí? Quase sempre, frequentemente ou raramente. 8. Quando preciso me impor junto a outra pessoa, a forma que normalmente uso é aumentar o tom da voz e olhar penetrante. 9. Quando algo sai errado, acho um bode expiatório. Ou seja, você não assume o erro não. Ai, a gente não gosta de assumir o erro. Eu sempre, ai, sem perceber eu faço isso, eu ponho a culpa em alguém. E aí? Qual a resposta? 10. Para mim, é importante conquistar a simpatia das pessoas. Mesmo que para isso, eu tenha que fazer coisas que normalmente eu não faria. Ou seja, você busca muito a aprovação das outras pessoas. Fala aí. 11. Tenho a habilidade de resolver satisfatoriamente a maioria dos conflitos com outras pessoas. Você tem conflito? Você vai lá e resolve numa boa? Fala aí. 12. Tenho dificuldade em dizer não aos pedidos que as pessoas me fazem. E quando digo, me sinto culpado. 13. Quando necessário, sou duro e inflexível. E não dou explicações sobre as minhas decisões. 14. Sou objetiva e sempre falo a verdade. Doa a quem doer. 15. 15. Prefiro ficar quieto e não expressar as minhas opiniões. 16. Quando preciso, sinto-me à vontade em pedir ajuda dos outros. 17. Quando alguém faz alguma crítica, prefiro ficar quieto para não gerar conflito. 18. Fico constrangido quando alguém me dá algum presente. 19. Quando eu falo algo, é porque eu tenho certeza. Por isso, eu fico irritado com as pessoas quando elas discordam de mim. 20. Expresso meus sentimentos franca e honestamente, sem constrangimento. E aí, respondeu o teste? Se for preciso, volta. Vai dando pausa, mas é super importante. Porque a primeira coisa para você conseguir melhorar os seus relacionamentos é você se perceber. Então, vamos ao gabarito. Dá uma olhada aí na tela. Você consegue observar aí todas as pontuações. Então, tem a resposta da pergunta 1 à pergunta 4. Da pergunta 1 à 4, se você respondeu quase sempre, você fez ali um ponto. Se você respondeu com frequência, você fez dois pontos. Se você respondeu raramente, três pontos. Da pergunta 5 à 7, se você respondeu quase sempre, você fez três pontos. Se você respondeu com frequência, você fez dois pontos. E raramente, um ponto. Da pergunta 8 à pergunta 10, se você respondeu quase sempre, você fez um ponto. Com frequência, dois pontos. Raramente, três pontos. A pergunta 11, se você respondeu quase sempre, três pontos. Com frequência, dois. E raramente, um. Da pergunta 12 à pergunta 15, se você respondeu quase sempre, você fez um ponto. Com frequência, dois pontos. E raramente, três pontos. A pergunta 16, se você respondeu quase sempre, três pontos. Com frequência, dois pontos. Raramente, um ponto. Da pergunta 17 à pergunta 19, se você respondeu quase sempre, um ponto. Com frequência, dois pontos. Raramente, três pontos. E a pergunta 20, se você respondeu quase sempre, três pontos. Com frequência, dois pontos. E raramente, um ponto. Então, agora, soma qual foi a sua pontuação. E a resposta é a seguinte, se você respondeu abaixo de 24 pontos, alerta, alerta, o seu nível de assertividade está baixo. Na verdade, está muito baixo. Quando eu digo não assertividade, pode ser agressividade ou passividade, mas está baixo, está péssimo, muito baixo. Se você fez de 24 a 32 pontos, o seu nível de assertividade está mais ou menos, assim, meia boca. Precisa melhorar. E se você fez mais que 32 pontos, parabéns. Seu nível de assertividade está elevado. Lembra? Essas perguntas são apenas uma amostra de todo o inventário de comunicação assertiva que você encontra dentro do curso Minha Melhor Versão. E eu quero te dizer o seguinte, primeiro passo é você se auto-observar, segundo passo é você saber qual é o resultado que você quer. Então, busque uma comunicação assertiva para a sua vida. E traga à tona, nos seus relacionamentos, a sua melhor versão. E a sua melhor versão não é nem agressiva e nem passiva, é assertiva. Topa fazer isso? Deixa aí, hashtag Minha Melhor Versão. E lembra, se você prefere todo esse conteúdo em áudio, você também pode ter acesso ao podcast, ao UAUcast, que eu vou deixar aqui na descrição o link para você também. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!